Peraí, 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 opa, mas aqui não tinha placa nenhuma, ok, meu filho? Nasceu agora, filho. Não, mas aí não vai pagar não, filho. Não, pode desistir, pode parar. Não, amigo, não tem conversa. Essa placa tá escrito o quê? Proibido. Proibido estacionar. E tá na nossa hora e ainda não bateu a meta, então pega as multas lá e piora. Ah, paga, que a gente tem mais cinco ainda. Tem que tirar. Pra nossa alegria! Pra nossa alegria! Onde, meu irmão? Não, mas não vou pagar. Amigo. Por quê? Você me gritou, me pede ouvido agora. Pra nossa alegria. Vem cá. É só pagar essas multas aqui e já era. Não, pode tirar. Não, mas já tá no sistema. Já apanha aí a multa aí pra prender no estacionar em lugar errado. Acelera porque, ó, cinco carros ainda, a gente tem que cumprir a meta hoje. O que acontece é o seguinte, senhora, eu vou ser bem claro pra senhora. A senhora estacionou em lugar que é o que não pode. É proibido, tá? Mas a placa, pelo jeito que tá do pedestre, não pro motorista. É que eu vou estar mais perto. É proibido. Ah, se você deixar a placa desse jeito, de repente o motorista tá... Então agora você tá vendo, eu não encho meu saco, pronto. Ah, não encho. Então coloca ela dessa forma, não virada pra rua. Vou tentar. Aliás, já notei. Você não vê a placa? Vai pagar. Vou pagar. Sem dó, velho. Não vai embora sem dó. Sapeca a caneta sem dó. Não tem conversa. Você chega no churrasco, sem dente, atrasado, já chega querendo comer mesmo. Ah, você vai com a palhaçada que é a minha cara. Você sabe ler? E escrever também. Então lê aqui, fazendo o favor, que eu vou perder meu tempo. Você quer montar meu carro? Você tá doido? Bricadeira, Jau? Bricadeira, Jau? Peraí. Ó, se eu perder a paciência com você, eu começo a chorar, então. Mete a caneta sem dó. Tem uma placa aqui, né? Você tá vendo? Mas essa placa aqui, você trabalha carregando as costas? E pra que que estacionou? E pra que que estacionou? Proibido estacionar. Exatamente. Você tá nervosinho? Tô nervoso. Tá nervoso? Tá nervado. Por que que você não fica igual a ele? Ó que legal. Ó, o que é bobo, tá indo pra você. Vou pegar o juro. Vou pegar o juro. Vamos ali comprar um cartão pra ele colocar aí, cara? Vamos? Vou comprar. O cartão é zona azul, né? Ninguém multa mais, não, amigão. Tem com os serviços seus, mas aí, essa placa nem aí, tá? Eu tô vendo que você colocou na placa agora. Primeiro lugar, tem educação? Tenho, você tem? Sim, senhor. Boa tarde. Então, lugar, a placa não é aí. Boa tarde. E que que essa placa tá fazendo aqui? Tá em pé aí, você não tá perto? Tá em pé? E se eu tirar essa placa e colocar pra lá? Essa multa? Eu vou tomar a multa do mesmo jeito? Qual a automóvel é seu? É. Documentação tá em dia, né? Tá? Minha habilitação? É. Você é a polícia pra querer ver minha habilitação? Carro tá em ordem? Carro não tá. Você tá me abordando? O carro tá em ordem. Fala baixo. Que merda. Carro tá em ordem. Carro tá em ordem. Não, você tá de palhaçada. Você mandou falar baixo? TAP central. Confere a placa pra mim aí. Produto de furto. E aí, cidadão? Produto de furto. Produto de furto. O cara tá conversando com o moço. Com o moço. Com o moço. Você é louco? Pega lá. A nevada? Só de palhaçada? Que isso? Peraí. Peraí, peraí. E agora? Boa tarde. Boa tarde. A placa estava aqui, cara. Proibido o estacionário. Só porque eu tô exigindo meus dinheiros. Vai lá ver se você consegue mexer na placa lá. Arranca a placa de lá. Levando a placa embora. Mais uma multa. Roubando a placa. Mais uma multa pra lágar a mão de ser vista. Já roubou o carro, roubou a placa. Não vai, você vai pagar isso aí. Mais uma. Ai, meu Deus do céu. Tô tirando uma viatura no local aqui, porque tô com um cidadão agressivo. Tá agressivo. Você tá agressivo. Você tá agressivo. Peraí, peraí. Você não vai. Você tá agressivo demais. Peraí. Não vai, entra no carro. Peraí, você tá muito agressivo. Tá muito agressivo, cara. Você não vai. Vambora, vambora. Toca, 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 toca. Toca, toca, toca. Vamos chamar a polícia. Toninho, peraí, chama a polícia. Oi. Quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você vai se divertir.